Descemos, pô. Acordamos Cidinho pra te fazer companhia. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus. Ó, eu vou mostrar aqui, Dambarai, pra vocês, ó. E abrir o fluxo 7, um Deline Gifte, atirar um sub-T do Ferfer. Tem a vigi vem 41 Gifte, sub-T do Ferfer. Vou mostrar aqui, Dambarai, beleza? Primeiro, você tinha que dar o soco aqui, ó. Hi! Quei! Ha! Cha! Nye! Que! Beleza? E aí, ó. Rê! Aí você poderia fazer Gidambarai. Beleza? E Gidambarai. Ó, Gidambarai. Beleza, galera? Presta atenção na luta. Ah! Então, o Brasil tá ganhando de 1 a 0. Ele deu um chute na canela. Tá rolando muito chute na canela. Tá rolando muito chute na canela. Tá rolando muito chute na canela. E aí, ó.